Para aliviar a pena que você estava sujeito, Sérgio Moro te fez ser espião. Só diga, sim ou não? Foi isso? Te botou como espião? Sim. Durante quanto tempo? Sim, a gente filtrado, a gente filtrado, a gente provocador, espião, tudo, 14 anos, desde 2004. O Sérgio Moro te mandou grampear autoridades do Judiciário? Sim, e quais autoridades? Ministros do STJ, desembargadores do TRF4, mandou você grampear esse pessoal? Mandou grampear, inclusive presidente do Tribunal de Contas aqui, deputados federais. Mas mandou grampear ou foi grampeado? Você conseguiu grampear? Quem são os grampeados? Consegui grampear. Quem são os grampeados? Dr. Hans Hevergen, que é aqui do Paraná, foi presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Ele foi grampeado no meu escritório com acompanhamento da Polícia Federal numa sala que ele me obrigou a levar. Ele não podia nunca ter feito isso. E tá lá. Eu tenho todos os relatórios hoje desse agente que me acompanhava com os relatórios das gravações que foram feitas. Muita gente poderia alegar que o Tony Garcia é apenas um ex-criminoso querendo se vingar do Sérgio Moro. Seria uma alegação factível. Porém, ontem, a Globo News divulgou que a Polícia Federal confirmou o telefonema do Sérgio Moro com Tony Garcia. E mais do que isso, ainda mostrou a transcrição na íntegra feita da conversa dos dois, que provaria a versão do Tony Garcia, sobre ter sido usado pelo Moro para grampear juízes e outros magistrados. Agora sim, vamos passear pelo documento, Edu? Você vê ali que ele se dirige exatamente a Sérgio Moro, entrega e ele diz ali o delegado de Polícia Federal, que tá no estrito cumprimento de suas funções, etc e tal. E que vai, em mãos, entregar, veja bem, em mãos, tá? Em mãos. Era entregue a Moro em mãos. Isso tá escrito, escrito aí, ó, no item 1. Entregar-lhe em mãos os relatórios de inteligência policial fornecido por agentes da PF sobre os contatos e acompanhamentos de Antônio Garcia no período de 1º de abril de 2005 a 15 de abril de 2005. Isso era, portanto, periódico. Dois, o delegado reclama protestar pelo ulterior, ou seja, pelo último encaminhamento de uma cópia de material resultante das gravações ambientais feitas pelo Tony Garcia, Celso Alvarez e Márcio Garcia, do caso Eldorado. Sendo que as mídias originais serão submetidas a exames periciais para fins de transcrição. Ele não gostou da forma como foi encaminhado e ainda passa ali o relatório também em mãos para Sérgio Moro de diálogos interceptados. Vamos para a próxima página, porque aí é que a gente vai ter... São várias páginas, porque são 15 dias de monitoramento telefônico. E aí, gente, no dia 3 de abril, esse monitoramento começa no dia 5, 3 de abril de 2005, inicia-se aí a segunda página, ele vai, é um domingo, monitora os contatos do Tony Garcia, que tem relação com a investigação, na segunda-feira. E na terça-feira, aparece aí, ó, 5 de abril de 2005. Antônio, que é o Tony Garcia, conversou com o Sérgio Moro das 11 horas até o meio-dia, foi uma hora de conversa telefônica. O que eles trataram? Tá aí, ó, na sua tela. Que no dia anterior houve interrogatório de Carlos Furtado, que foi indiciado, ou seja, conversando sobre indiciamento de pessoas, o réu e o juiz. Antônio falou sobre a condução do inquérito pelo delegado, ou seja, a PF estava vendo ele reclamar do trabalho da própria PF, que estaria indiciando bagrinhos e deixando os principais de fora, querendo restringir o assunto e querendo empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Veja a gramatura da conversa entre um réu e o seu juiz questionando o trabalho de um delegado. Moro disse que a questão referente ao acordo prevê condenação, razão pela qual, independentemente do resultado obtido por Antônio, este será condenado. O que que tá sendo dito aí? O Antônio tá falando, olha, eu tô entregando, tô entregando gente grande, a PF que tá pegando só os bragrinhos. E o Moro fala, olha, independentemente do que você conseguir, seu acordo prevê uma condenação. Sim, o Antônio foi condenado a devolver dinheiro e a seis anos de reclusão, que depois foram comutados, ou seja, transformados por Sérgio Moro, em seis meses de serviços comunitários. Antônio diz ainda a Sérgio Moro, ele narra ao Moro sobre as dificuldades existentes nos contatos com os alvos e as conversas com fulano, fulano e fulano. Esse escarpim aí era o principal detentor de, segundo as missões, né, informações sobre o judiciário, a magistratura paranaense e o STJ. Ainda na conversa com Sérgio Moro, de uma hora monitorada pela Polícia Federal, Antônio traçou, gente, paralelos, informações sobre interrogatórios, acompanhados por um deputado, perdão, por um advogado e pelo delegado, sendo que o delegado tinha dito que não forneceria cópia dos interrogatórios porque estaria havendo vazamento de informações e que estaria envolvido, inclusive, um ex-policial federal. Ele segue fazendo questionamentos ao trabalho da Polícia Federal diretamente ao juiz do seu caso. Além da transcrição do telefonema do Sérgio Moro, com o Tony Garcia, ontem, Joaquim de Carvalho, colunista do Brasil 247, ligou para Roberto Bertoldo, um dos presentes na famosa Festa da Cueca, que confirmou que o evento realmente aconteceu. Segundo denúncia do Tony Garcia, foi com a gravação da Festa da Cueca, que o Sérgio Moro conseguiu chantagear desembargadores do TRF4. Alô, é o doutor Roberto Bertoldo? Sim, quem quer falar? Então, Roberto, eu estou aqui, quem fala é Joaquim, eu sou repórter do 247 e eu estou fazendo um documentário sobre as denúncias do Tony Garcia e tem uma denúncia dele que diz respeito ao senhor, que é uma gravação que teria sido feita no Hotel Bourbon e que teria sido feita por um ex-sócio do senhor na época, o Sérgio Costa, e essa gravação teria ficado com o senhor, ela teria sido apreendida pela Polícia Federal por determinação do Sérgio Moro. Eu gostaria de saber do senhor se isso é verdade. E o que exatamente você gostaria de saber? Doutor Bertoldo, é que o Tony descreve com detalhes que ele esteve na suíte presidencial do Hotel Bourbon com o senhor e com o advogado chamado Sérgio Costa, e que o advogado Sérgio Costa estava gravando. E ali, essa era uma festa, um encontro ali, uma festa entre desembargadores, juízes, também federais e garotas de programa contratadas pela Mirlen Oliveira. Veja, Joaquim, essa tua pergunta é de uma delicadeza, o que eu posso me informar para você é o seguinte, de fato, houve algumas ocasiões de festas, eu não me recordo exatamente se no Hotel Bourbon, Bom, houve também gravações clandestinas feitas por esse indivíduo, mas eu não gostaria de entrar em detalhe de mais nada, Joaquim. Eu acho muito delicado esse assunto, envolve vida pessoal de uma série de, vida privada de uma série de pessoas.